O Universo Tricolor, eu sou o Anderson Melo, vou passar para vocês informações da Bolívia Querida. A Bolívia Querida que segue sua maratona de treino para enfrentar o Guarani no Castelão às 19h no sábado. Olha só, informações muito importantes. O meio atacante Pimentinha se recuperou de uma virose, já está apto para enfrentar a equipe do Guarani. E também temos a volta ali no meio campo do nosso volante Ferreira, isso mesmo, o capitão está voltando também, já pode ficar apto para essa partida. E contamos com todo o seu apoio, o Universo Tricolor, estamos fazendo uma campanha 10 mil no Castelão. Já pensou? Vambora, Sampaio!